Quanto que dá Você vezes você Tem que dar pra hoje Tem que dar pra hoje Tem que dar Eu vezes eu Quanto que dá Eu vezes eu Quanto que dá Tem que dar agora Tem que dar Agora Tem que dar A gente não tem Química A gente não tem Química Tem biologia Tem geografia A gente tem história A gente tem história Vida e religião Eu vezes você Quanto que dá Você vezes eu Quanto que dá Tem que dar Tem que dar A gente não tem Tem que dar A gente não tem Tem que dar Você vezes você Quanto que dá Você vezes eu Quanto que dá Tem que dar amanhã Tem que dar Amanhã Tem que dar A gente não tem Que história A gente não tem Que história Química Vem biologia Vem geografia A gente tem história Deus, que delícia! Quer dizer que é uma piscina?